No capítulo anterior Esta mãe era muito viciada em celular Nem sequer dava atenção para o próprio filho Ele chegou até a chorar Ela sempre o rejeitava, sempre com o celular Chegou pra brincar, ela o rejeitou, até que... Nossa, que geração é essa? Só celular, celular, o mundo hoje está perdido Fique com o capítulo de hoje Mamãe, compra o celular pra mim? Tá, filha, machado e mamãe compra Tá, mamãe Filho, mamãe comprou seu celular Tá, mamãe Muito obrigada, mamãe Gabriela, olha a hora, está na hora de ir para a escola Eu vou nada, eu comecei a jogar agora É o quê? Peraí que você vai Vamos, cuida Gabriel, está na hora de tomar banho Ah, estou jogando, eu vou tomar amanhã Ah, já não aguento mais Filho, a gente vai fazer um piquenique Chamei seus amiguinhos pra ir, vamos? Eu não vou pra piquenique nenhum Estou jogando Ah, você vai sim, você vai com seus amigos Eu vou não, já disse que não ia Mamãe, vou embora não pra mim Mamãe, me ensina essa parecinha Mamãe, o que é, menino? Não tem pra isso, não Mamãe, vamos brincar descante, descante Eu vou nada Poxa, em quem eu transformei meu filho com esse celular nas mãos Amém 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 Amém